O LIVRE votou há momentos contra o orçamento que aqui foi apresentado pelo município. Este é um orçamento que, na opinião do LIVRE, não dá resposta aos grandes desafios da cidade, nem na mobilidade, nem na habitação, nem no combate às alterações climáticas. Nós, em relação ao modelo de mobilidade da cidade, nós consideramos que este modelo está estagnado. Até ao momento, neste mandato, nós ainda não assistimos à construção de nem mais um metro de ciclovia. A rede de ciclovias da cidade não está a receber o investimento nem a atenção necessária. Pelo contrário, o REGRITS, é este o diagnóstico que nós fazemos, um diagnóstico de regressão. E, como se isso não bastasse, assistimos ainda até a alguma regressão na forma como os corredores bus estavam instalados na cidade e a funcionar, algo que nós consideramos fundamental para a prestação de um serviço de qualidade de transporte público rodoviário de qualidade. Na habitação, como já aqui foi dito, os programas de renda acessível estão parados, sujeitos a cancelamento, e a renda acessível para o livre não é... a renda acessível para o livre é um desígnio do qual a Câmara não pode faltar, não pode abandonar. As medidas apresentadas no orçamento, ainda por cima, são medidas que, na realidade, procuram devolver a quem já mais tem. O livre não concorda com a devolução de IRS da forma como foi apresentado no orçamento. Nem com a proposta do IMT, da forma como foi inserida nesta proposta de orçamento. Nós consideramos que estas medidas vão beneficiar apenas as camadas mais ricas da população. Por outro lado, continuamos a assistir a uma ausência de ações concretas, nem que sejam mínimas, de controle e de combate à especulação no imobiliário e à expansão do alojamento local na cidade. Ainda no tema da mobilidade, para além da gratuitidade nos transportes públicos, uma medida que a oposição acompanhou, e bem, a política que nós consideramos que tem sido exercida até o momento, como eu dizia há pouco, aposta em modelos de mobilidade do passado, e não responde àquilo que são, na realidade, as reivindicações e os pedidos que os munícipes têm trazido às reuniões públicas e às reuniões descentralizadas. Tem sido reiterado o pedido feito de mais segurança rodoviária para os peões. Nós consideramos fundamental que neste mandato se invista vigorosamente naquilo que são as medidas de alívio da intensidade do trânsito em Lisboa e de implementação de medidas eficazes para a segurança dos peões. Muito obrigado.